Na sala de quem, Cláudia Leite? Que honra, Cláudia! A honra é toda minha, porque aqui tem um monte de gente que a gente não vê, que trabalha muito pra que o site, pra que a revista fiquem lindos, pra que todas as pessoas tenham um produto de altíssima qualidade e tenham acesso às melhores e às mais rápidas notícias deste nosso mundo. Sou da quem? Vem cá, você vai curtir esse brinde? O que você achou? Ah, eu ainda não abri tudo, mas eu já curti a bolsa, já vou sair daqui com ela pra casa. Aliás, minha praia, meu verão vai ser todo com ela, assim. Eu uso bolsas assim pra ir pra praia, eu levo um monte de coisa, um monte de tralha, creme pra proteger meu filho, produto de proteção solar, não sei o quê. Então, esse aqui vai ficar lindo, tá muito chique, achei muito chique. Agora, Cláudia, conta como é a sua relação com a Ken. Adorei. A minha relação com a Ken, eu tenho intimidade com a Ken. É pra falar a verdade? Posso falar a verdade? Eu sou apaixonada por um dos editores dessa revista aqui, louca por ele. Eu amo muito esse cara. Guilherme, você tem que vir aqui, você tem que aparecer agora. Por favor, Guilherme, venha. Esse daqui é um anjo, ele escreve lindamente bem, é super responsável, é um grande ser humano, um grande profissional, e eu tenho uma felicidade de ser amiga dele, a honra de ser amiga dele. Então, minha relação é íntima. Tudo que sai na Ken acontece de verdade na minha vida. E ele sempre cuida de mim, assim, com carinho. É meio ridículo falar isso, né, gente? Mas é verdade. Agora, a equipe toda da Ken é muito profissional. Eles são super imparciais. Eu acho que dão notícia de primeira, assim, sempre, mas se preocupando com o artista. Lembrando que são pessoas que estão ali, que cometem erros e tal. A notícia é importante, mas são seres humanos. Isso tem que ser evidenciado sempre. Acredito que é por isso que a revista esteja comemorando 11 anos de sucesso. E é uma das maiores revistas de entretenimento, celebridade e afins. E eu estou muito orgulhosa de estar aqui, neste lugar onde todo mundo lá fora queria dar uma passadinha para saber o que é que eles estão fazendo aqui atrás. Mas mais orgulhosa de ser amiga dele. Te amo. Eu sou fã de Guilherme e Samora. Depois dessa, vamos curtir a festa, né, Cláudia? Vamos, vamos curtir. Tia Cistone vai cantar. Ela falou para mim que o repertório está incrível, que ela vai cantar umas músicas baianas, vai fazer um verdadeiro carnaval aqui dentro hoje. Brincadeira, né? Vai ter dueto? Não, eu vim aqui só para dar um beijo em vocês, tomar uma champanhe, mas eu tenho que sair daqui direto para poder ir para outro evento. Não é um evento de festa, assim. Eu vou ter um encontro agora com uma galera massa para definir repertório do Teatro Castro Alves, Carlinhos Brown, todo mundo me esperando. Vim aqui porque eu amo vocês e ele. Que honra mais uma vez. Cláudia, muito obrigado. Obrigada, obrigada a vocês. Revista Quem, 11 anos. E a gente aqui, jogado. Obrigada, por favor. Obrigada, obrigada.